Gente, mais uma vez no vídeo de cozinha tem um relógio desmentindo o que eu falo Porque o que acontece? Eu falo assim Cinco minutinhos no forno e tá pronto E passou tipo 70 horas O que acontece nesse dia? Nesse dia eu fiz várias receitas Então, assim, esse tempo de gravação não foi o tempo real Eu nem coloquei o macarrão na hora Coloquei o macarrão muito depois Porque provavelmente o que tava no forno na hora que eu terminei o macarrão Era o bolo de milho, entendeu? Desse rolo doido Então, assim, sigo o que eu falo, não sigo o que eu faço E eu deixo a porta do meu saco Beijo Acabaram de me avisar que falar moço aqui em Portugal É uma coisa muito vulgar e muito feia E eu arrasando, chamando de garçom Moço, moça Olha aí, eu fazendo merda sem saber, sem perceber Eu acabei de comer um alho aqui no meio da azeitona Eu vou ter que entregar o que o que eu comi também Ou ele vai terminar o namoro comigo Por motivos deles, tá? Eu vou ter que entregar o que eu tenho Eu vou ter que entregar o que eu tenho Eu vou ter que entregar o que eu tenho Eu vou ter que entregar o que eu tenho Eu vou ter que entregar o que eu tenho